Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Eu andava a colecionar Pokémon, mas no entanto, antes de Pokémon ter sido lançado, foi lançado Magic. E então... Ah, espera lá. Eu me lembro-me que o Magic, quando foi lançado por cá, até a primeira coisa que foi lançada, ainda tínhamos, por exemplo, uma espada e uns escudos do ataque e defesa de cada monstro. Exatamente. E eu estava para aí no sétimo ano. Exatamente. Portanto, e Pokémon chegou cá antes, desculpam lá. Não, não, não. O terceiro jeito de Pokémon chegou cá antes. Não, foi Magic. Não. Foi o Magic, sim, senhor. O terceiro jeito de Pokémon chegou cá antes, meu. A minha primeira memória de terceiro jeito eu tinha para aí seis ou sete anos. Mas não, Magic ainda veio antes disso. Ah, bom. Mas eu lembro-me que a primeira coisa que chegou cá de Magic foi essa. Ou não? De Magic, sim. Foi Magic que chegou primeiro que Pokémon. E tanto que eu, na altura, comprei uma coisa que era uma caixa de Magic da Gathering. Era um deck, sim. De quarta edição. E eu, na altura, nem sequer sabia o que era quarta edição, ou seja lá o que for. E aquilo tinha cartas que eram um pouco assustadoras. Pai, eu era bué da novo. Bué da novo. E aquilo tinha umas cartas... E ainda para mais, eu não sabia o que aquilo fazia. E, aliás, essas cartas de quarta edição já nem sequer tinham o escudo e a espada. Então, mas é aí... É isso que me está a fazer confusão. Essas já eram mais recentes. É que é isso que eu estou a tentar dizer. Eu já tinha três ou quatorze anos quando a primeira expansão de Magic saiu cá. Ah, não. Mas não. Já havia mais antes. Ainda antes... Ah, então isso foi um relançamento que eu vi, então. Só pode. Exatamente. Porque tudo isso começou com Alpha. E Alpha é uma coisa muito antiga. E também se foi lançado cá em Portugal, mas não se vendia em todo o lado. Por exemplo, este deck que eu comprei foi na Toys R Us. Então foi uma coisa de... Uau, estás a ver? Isto dá para jogar. Mas o que é que eu faço com isto? E porquê é que estas cartas pretas são tão estranhas e com desenhos tão feios e coisas do género? E eu, por acaso, nessa altura, comecei a curtir mais do verde. E é curioso que eu nunca joguei com aquele deck. Eu tinha o deck. Ainda hoje o tenho. Ainda hoje tenho as cartas. Mas havia qualquer coisa que... Para já não tinha ninguém com quem jogar. E eu comprei as cartas mais daquela do... Curiosidade. Isto porquê? Porque na altura tinham sido anunciadas as cartas do Pokémon. E eu então, mais tarde, comprei o meu primeiro deck de Pokémon. Que era mesmo tipo uma Pokébola na parte da frente. Que foi o primeiro deck a ser lançado. Comprei logo uma data de boosters. E comecei a apanhar decks. Só que isto na altura foi tão engraçado. Porque não havia ninguém para jogar também. Eu estava a colecionar as cartas. E a minha família, neste caso, a minha mãe e o meu padrasto, acharam piada à coisa. E o meu padrasto, então, na altura, era do género... Pá, isso também não é caro, estás a ver? Então, normalmente quando eu descia à papelaria, eu comprava-me um deck novo. Então, na altura, colecionei todos os decks iniciais. Fosse da primeira expansão. Depois fosse das seguintes. Que era Jungle e depois Fossil. Sim. Assim, Jungle e Fossil. E depois tiveste também um Kongo Sim. Algo assim. Não, depois foi Rocket. Mas pronto. E eu tinha os decks todos e ainda tinha boosters. Ou seja, eu estava carregado de cartas até... E, claro, Pokémon tinha um aspecto para mim que era mais novo. Um aspecto mais cool. E não tão assustador, de certa forma, como as outras cartas de Magic. E, curiosamente, eu na altura comecei a jogar numa coisa que era a Liga Pokémon de cartas. Que também era no Tazeraz. Onde nós ganhávamos carachás. Fazíamos certos desafios. Ganhávamos pontos e tudo mais. E, pá, eu na altura lembro que era completamente viciado. Estava mais que feliz. Era um ganda pró também. E isso depois levou-me até a participar num primeiro nacional apurador para os Estados Unidos. Cá em Portugal. Onde fiquei em 12º lugar porque perdi contra o namorado da campeã espanhola. Que veio cá com o deck dela para ver se ganhava. Yeah. Bué mau, não bué? Bué mau. Tinha um deck na altura, para quem souber e quem tem interesse, era um deck de Sneezels. Ou seja, que na altura tinha saído a expansão do normal. E depois foi a expansão já com, se eu não me engano, Neo Discovery ou algo assim do género. Que era já a segunda fornada. Segunda geração. Segunda geração. E tinha Sneezels. E Sneezels eram OP. Tanto que eles a dar altura foram banidos. Então eles tinham um ataque que era, já na tira de moedas ao ar e é 20 por cada moeda. E aquilo era, acho que era duas ou três energias. Ou duas energias. Conseguias fazer, se tudo corresse bem, 120 pontos de dano. Pois. Ou seja, OP. OP, porque ele matava quase tudo. E então, aliás, era 20 e depois mais por moedas. Uma coisa assim do género. Broken. Eu tinha Sneezels e eu nunca quis jogar com Sneezels por causa disso. Curiosamente. Mas as minhas primeiras experiências foram essas. Porque, por exemplo, eu nunca passei, por exemplo, Yu-Gi-Oh. Nunca. Joguei só um bocado na altura, depois para analisar alguns decks. Mas eu não tive experiência com Yu-Gi-Oh ou assim outro género de jogos de cartas na altura. Não sei, que eles tinham no Blicau e tudo mais. Mas, é pá... Tu tiveste, neste caso, por Yu-Gi-Oh. É, sim. No entanto, a minha primeira experiência com o TCG foi com Pokémon. Eu devia ter aí à vontade uns... 7, 8 anos. Não, 6, 7, para aí. É pá, só que antes do TCG de Pokémon, eu andava viciado naquela coleção de Autocomantes de Pokémon. Sim. Que eram aqueles que traziam tipo 3 ou 4 Autocomantes e tipo 2 pastilhas. Pá, compravam-vos nas Porto Marias também. É pá, e a minha grande coleção desse género de coisas era isso. Entretanto, aparece um colega meu lá na escola, um amigo meu da escola mesmo, de turma e tudo. É pá, e ele trazia lá umas cartas de Pokémon, pá, diferentes daqueles Autocomantes. Eu não sei o que é que aquilo era. Que dava, parecia que dava para jogar. Tinha números e tudo. Exato. E, pá, eu fiquei naquela, mas o que é isto? Ou seja, eu sem saber nada, perguntava-me, ah, então isto é as cartas de Pokémon. No entretanto, ele tinha tipo, se calhar umas 20 cartas, para aí. E ele me diz que é que não se vende nas papelarias, não sei o quê. É pá, que só quero mais caro. Então, eu entretanto, há uma vez que vou às compras com o meu pai e com a minha mãe, passamos por uma papelaria e eu digo, opá, ó mãe, olha, o fulano tem uma coisa assim, assim. É pá, e eu também gostava de ter. E a minha mãe, não sei o quê. E tem, perguntou-me lá, a senhora da papelaria, se tinha. É pá, e a senhora da papelaria disse, olha, tenho, mas neste momento, o deck para jogar inicial está jocotado. Na altura, acho que custava 2 contos ou 1 conto e 500, já não tenho bem a certeza. Mas, pronto, trazia que é um deck inicial, aqui é um deck azul com a Pokébola, que estávamos a dizer há bocado. Sim. Neste momento, só tenho estes mais pequenos, que são para depois adicionar a este deck. E eu, na altura, fui de parvo. Ah, mas o que é? E a minha mãe, aquilo que custava 500 escudos, trazia 10 cartas. E a minha mãe, eu comprei isso, mas depois não te comprei o outro. E eu, na altura, não fazia de deck, como é que se jogava a TCG? Nem sabia o que era a TCG. Eram cartas, pronto, para mim era isso. E então, compraram esse tal booster de 10 cartas, que tinha o Scyther na capa. Eu já não lembro qual é que era a expansão, mas era uma das... Isso é jungle. Jungle, pronto. Dentro disso, trazia um Odish, um Scyther, um Pikachu. E o Scyther era raro. Pronto, trazia, acho que era um Cubone. E depois, acho que trazia uma Caterpie. E trazia umas coisas quaisquer que eu já não me lembro bem. Mas, pronto, trazia esses. E o que aconteceu foi... Eu andava todo contato com essas cartas. E nunca mais peguei em TCG de Pokémon, porque como não tinha com quem jogar, nem tinha os decks, não jogava, simplesmente. O meu segundo contato com TCG, Yu-Gi-Oh! As cartas oficiais, na altura, eram relativamente caras. Eu, na altura, não recebia mesada nem nada, ou seja, era, por exemplo, eu criava uma coisa para os meus pais. Quando era assim, é uma coisa que compravam e dava-me. Mas para os meus pais, cartas, pá, desperdício. Então, o que acontecia era, nas feiras, havia à venda as versões feira das cartas. As versões do entregue. Bem, eu ainda lá tenho algumas cartas dessas, da feira. Que eram autoclanos, basicamente. Não. Que barilhavam todos. Não, não, não. Não era nada dessas. Eram cartas mais próximas da realidade, das reais, só que não tinham aquele símbolo brilhante no canto, no caso do Yu-Gi-Oh!, que era o símbolo do Millennium Eye. Ah, ok. Pronto, era isso que elas não tinham. E depois, atrás, claro, tinham, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Escreto em chinês, ou o Yu-Gi-Oh! num logo diferente. Era assim. Mas, de resto, pá, eram assim e davam para jogar. A maior parte até estava bem feita. É claro que tinhas, por exemplo, Exodias com 4 mil ataque e 4 mil defesa. Tinhas cartas que tinham algumas palavras trocadas e tinham efeitos muito diferentes. Eu lembro-me de uma carta que eu tinha, que tinha duas estrelas. Era uma lagarta verde. Que era suposto ser uma lagarta 300-200. Mas, na verdade, era uma lagarta 3 mil, 2 mil, duas estrelas. Ópá! Quero lá saber, quem não notasse que se lixe. Sim. E então jogava com aquilo, né pá? E... E davas tareia a toda a gente? Sim. Quem tinha cartas oficiais. Por exemplo, havia uma carta que apareceu no anime, que era da May, se não me engano, que era aquela que usava as árpias. Eu não sei, nunca vi Yu-Gi-Oh! Era uma que usava as árpias Lady Sisters. Era uma coisa assim do género. E ela depois, há um duelo contra, acho que até foi contra o Joey, que ela usou uma trap card, que era a parede de espelhos. E no anime, supostamente, o efeito da carta era qualquer coisa como os gajos atacavam e recebiam metade do dano de volta. E não faziam dano às nossas criaturas. E eu, é pá, espetáculo se a carta faz isto. Espetáculo. A carta estava em chinês, ou japonês, já não sei, acho que era japonês. Então eu jogava aquilo, me dizia o que é que aquilo fazia, e as pessoas tinham que aceitar. Ou arranjavam uma maneira de me destruir a parede ou estavam tramadas. Mais tarde, vinha saber que a carta oficial era a do género que paga 2 mil pontos de vida e nega metade do ataque, não sei do que. É pá, era um efeito completamente diferente daquilo que tinham dito no anime. É pá, e eu acho que enganei não sei quantas pessoas ainda a jogarem assim, porque durou anos. Safado. E na altura, a minha carta favorita do TCG de Yu-Gi-Oh! era o Barrel Dragon. Quem jogava contra mim sabia perfeitamente que, ao menos, havia de aparecer um Barrel Dragon e eu tirava a moeda ao ar para destruir automaticamente uma carta que estava em campo. É pá, era a carta que eu mais gostava do jogo. Ainda hoje é. É pá, e depois havia também a G de Gyps and Gods. Havia várias cartas depois numa espécie de segunda expansão. É pá, eu ainda joguei Yu-Gi-Oh! durante bastante tempo com cartas falsas. Mas joguei. É pá, não tenho assim grandes memórias porque entretanto eu jogava isto na escola. e então é pá, praticamente toda a gente usava esse género de cartas falsas. Era rara a pessoa que aparecia com decks verdadeiros. É pá, então a gente jogava assim entre a gente. É pá, é daquelas coisas que é, eu gostava e ainda gosto, ainda hoje estou capaz de pegar um deck de Yu-Gi-Oh! e fazer um jogo para matar soldados se for preciso. É pá, mas perdi o bicho então o Yu-Gi-Oh! mas na minha opinião o TCG de Yu-Gi-Oh! é pá, é muito, muito bom e isto claro relativo às duas primeiras expansões porque depois começaram a meter botas ao barulho a cometerem mais não sei o que com os animes que foram avançando e eu aí já não pesco nada de hoje em dia do Yu-Gi-Oh! é pá, mas lembro-me que na altura foi um dos TCGs que eu mais gostei. O Magic para mim entrou só muito, muito mais tarde. Eu já estava para aí no sétimo ou no oitavo ano um amigo meu comprou na altura um deck eu também comprei um deck que pedi aos meus pais acho que aquilo custava 10 ou 15 euros já não sei quanto é que custava o deck normal só que eu nunca comprei boosters ou seja o meu deck era o deck standard portanto quando eu ia jogar contra a maior parte das outras pessoas levava tareias a torta e direito porque não tinha nenhuma daquelas cartas de resposta para as que saiam no booster é mesmo assim então eu lembro-me que jogava era com alguns amigos que também fizeram a mesma coisa que eu e o deck que eu tinha comprado era um deck branco e azul que a rara desse baralho como é que se chamava era o Soromar o primeiro a sonhar uma coisa do género era uma carta que em vez de ataque e defesa tinha umas estrelinhas que era o número de cartas que tinhas na mão e depois aquilo vinha acompanhado para fazer um combo com outras duas cartas que era uma carta que te deixava ir buscar mais cartas e outra que deixava ter mais do que 10 na mão então o meu objetivo era tirar a carta jogar aqui e não teve um combo em campo tipo uma 20-20 ou coisa do género e era assim a coisa que foi assim que começou foi da altura de Kamigawa exatamente foi basicamente a altura em que comecei a jogar Magic a sério também estava eu numa escola que era Ibukano e na altura eu já tinha as minhas cartas antiguinhas e tinha aquele deck e depois conheci alguns amigos que jogavam Magic e tinham cartas e tudo mais e na altura em que me voltaram a convencer a jogar Magic foi exatamente também quando tinha começado Kamigawa e então eu acabei por comprar cartas e tudo mais e então foi giro que nós estávamos sempre numa zona onde haviam várias mesas que era a zona da papelaria e então nós juntávamos ali para estar à conversa e tudo mais então houve uma altura que essas mesas começaram a ser todas ocupadas com o malto a jogar Magic éramos nós a jogar Magic e na altura também tinha um deck branco de samurais e tudo mais e aquilo era giro porque depois tínhamos um amigo nosso que já tinha cartas mais antigas e tinha um deck bastante mais forte e ele dava sempre quase porrada a toda a gente que era um deck preto e vermelho e começámos a novamente ganhar o gostinho e a partir daí eu fui ganhando o gostinho fui jogando fui colecionando cartas os meus decks começaram a ficar mais fortes parei depois voltei mais tarde e voltei a parar e depois só mais recentemente é que comecei também a apreciar mais a história do universo de Magic a conhecer o que é que se passa no universo de Magic as regiões as expansões e tudo mais e agora é uma coisa que mesmo que eu não esteja a jogar presentemente estou sempre a par e mesmo se sair alguma carta que eu gosto vou comprar vou comprar aquela carta em específico porque jogamos em conjunto e se for preciso de vez em quando posso ir a um torneio e tudo mais mas duvido por exemplo Magic seja uma coisa que me vá abandonar no entanto Pokémon acabou um bocado por abandonar porque de um momento para o outro eu comecei a conhecer pessoas que jogavam Magic mas quase ninguém jogava Pokémon então acabou por desvanecer um bocadinho também foi naquela altura em que o Pokémon estava a entrar no Omega Ruby no Ruby e no Safira sim e é aquela parte como é que se chama aquela idade estúpida das pessoas Pokémon é para crianças exato ainda joga as Pokémons que parvo ganda 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 joga Pokémon e na altura também estava nessa coisa do será que jogo Pokémon ou seja eu jogava Pokémon na altura comprei o Ruby e depois continuei a jogar até esgotar o Ruby aconteceu a DS eu na altura não tinha a DS ao início então foi dizendo que se lixa o Pokémon foi um bocado assim e as cartas foram por arrasto acabei por me separar porque também não vi ninguém para jogar a Liga Pokémon deixou de existir então também não tinha pessoal que eu pudesse encontrar para jogar e entretanto como foi-se metendo o Magic acabei por deixar a coisa um bocado do lado e até hoje tenho pena porque hoje em dia eu olho para as cartas e eu acho que o trading card game de Pokémon está exagerado tem muitas coisas eles entretanto foram metendo EXs e coisas do género e Full Arts e os Bluestras ficaram com menos cartas antigamente tinham mais cartas acho que começou com 10 agora estão com 9 tipo uma coisa assim do género que é uma parvoiça e entretanto eu era da altura em que as energias de Darkness e Steel eram energias especiais agora são energias normais e já tens mais dragão e não sei o que e então e fere e eu acabei por me afastar a pouco e pouco do Pokémon mas ligar-me mais ao Magic pá é assim eu no meu caso eu pá tenho pena e se tudo correr bem brevemente é de voltar ao TCG de Pokémon porque lá está é assim eu propriamente com ensinar cartas não me passionava mas eu tinha um jogo para Game Boy que era o Pokémon Trading Card Game sim o Game Boy Caller é pá e que jogão eu até voltei a comprar há pouco tempo a 3DS porque é um jogo que eu gosto bastante e uma coisa engraçada é que quando eu voltei eu nunca pesquei muito do jogo Pokémon Trading Card Game tanto que eu jogava aí só no Game Boy e depois não podia estar a gastar dinheiro porque não tinha aliás não tinha mesmo dinheiro para isso não mudavam e então uma coisa que eu notei quando agora voltei há pouco tempo foi do género é pá Pokémon TCG mas espera aí tem aqui uma uma energia de fogo água elétrico fighting psíquico não sei se já disse elétrico sim sim desiste é pá erva é pá sei que só tinhas tipo 5 ou 6 energias mas no jogo tens por exemplo um ginásio de pedra e os Pokémon usam energia fighting e eu hã? é me que? pera lá como assim este Pokémon é fraco contra a água mas usa energias de fighting mas ao mesmo tempo esse Pokémon depois não é fraco contra não sei o que quando devia ser é pá a lógica dos jogos de Pokémon normais para o TCG está toda trocada toda toda porque eles não quiseram pôr 15 energias no jogo pois e isso é uma coisa que me lixa completamente porque eu estou tão habituado a pensar em Pokémon como o os jogos de geração ou seja o Ruby o Saphira o Esmeralda por aí fora e ali não ali é um pouco mais curto nesse aspecto e ainda me faz confusão às vezes certos Pokémon usarem energias de um tipo que não é o deles faz-me confusão é pá eu atualmente não faço ideia de como é que está é uma coisa que eu tenho curiosidade em voltar ao TCG de Pokémon no fundo e eu digo aqui voltar com quem diz começar do início porque muita coisa a única coisa de Pokémon que o TCG que eu tive mesmo foi um booster eu vou dar um booster que eu falei há pouco e foi o jogo de Game Boy é pá agora é assim eu tenho curiosidade mas eu sou mais colecionador do que propriamente para jogar porque é pá é bom dizer eu assim de cabeça não conheço ninguém que jogue Pokémon no TCG com quem eu me desse no dia a dia é pá mas é uma coisa que eu tenho curiosidade em voltar porque eu acho o jogo em si engraçado e é pá aliás até agora há pouco tempo foi o os mundiais de Pokémon é pá e eu estava a ver os jogos que eu não estava a fazer com as cargas não sei o que é pá como em tudo estava interessado mas como em tudo era do género tinhas pá ali seja o sete tipo de decks que funcionavam e o resto era tudo embora e eu acho que há espaço para mais decks porque tu sei explorar bem todos os decks e cada carta em si é pá consegues sempre criar novas estratégias estratégias ou que ainda há ou que há pessoas que não pensam nelas ou pessoas que pensam nelas mas que não fazem aquilo mais a sério como quem vai lá aos torneios e por aí fora e olha quem vai aos torneios tem aquilo tudo pensadinho tem tudo pensadinho mas há sempre aqui um deck que pode aparecer do nada e de repente destrói-te a tua ideia até no Magic se vê muito disso seja os decks que aparecem e por exemplo Magic é assim foi uma coisa que eu recomecei aqui há uns anos e eu larguei porque é pá eu sou muito honesto não me interessa o backstory de Magic porque não acho piada acho que o mundo de Magic está demasiado deturpado por causa dos preços das cartas e tudo mais é pá eu acho ridículo ter as cartas a valer 50 euros por exemplo acho que é ridículo sim é pá e eu não estou para estar ali ou a comprar 50 bustas para me sair é que há uma carta aquilo que estava à espera ou estar a gastar 50 euros numa só carta é pá desculpem acho pardo acho estúpido não devia acontecer é pá e então eu por simples momento é pá decidi não eu não estou para estar a gastar este dinheiro todo nisto eu nem me estou a divertir assim tanto com o Magic é pá larguei e muito sinceramente não tenho senão de voltar a jogar tenho lá os decks que eu fui comprando durante esse tempo acho que comprei dois fat packs um pack de introdução e pá e uns 5 ou 6 boosters durante o tempo que eu estive a jogar é pá e eu vou-me desfazer daquilo é uma verdade vou-me desfazer daquilo mas é pá porque eu voltei a jogar e é mais uma daquelas ocasiões em que eu não me diverti com o Magic que é uma coisa que eu não estava a esperar que acontecesse porque toda a gente à tua volta também era um pouco mais poderosa é pá assim para já toda a gente à minha volta já tinha os decks muito mais estruturados porque jogava há mais tempo é pá e lá está tu ainda agora disseste que se sair uma carta daquelas tu gostas tu se calhar chegas lá e gastas tipo 20 euros de uma carta eu não gasto porque eu acho que isso é parvo não gosto é pá estás a gastar dinheiro para comprar uma carta mas é é dinheiro exagerado mas isso é fácil perceber porquê porque no Magic por exemplo tu vais a uma loja e tu precisas de vistas de coleções tens duas ou três cartas que tu queres ou precisas e que encaixas no teu deck e se tu fores gastar dinheiro até que elas saiam nunca mais vais gastar o quadruplo ou o quintuplo do que tu irias gastar na carta em si mas é aí que está só para eu não perder é aí que está um bocado a mudança para mim TCG sempre foi do ponto de vista de ok eu tenho estas cartas o que é que eu posso montar com estas cartas esta é a minha ideia de TCG exatamente e eu acho que é esta a ideia que devia prevalecer é o TCG pura moda antiga exatamente porque é assim eu acho que isto é que é o TCG que é divertido que é engraçado pá tens uma carta daquelas especiais que tens aquela sorte é pá ótimo mas montas o deck com aquilo que te sai não é estás ali a gastar rios de dinheiro para um deck que estás ali estás a fazer de repente há cartas que saem de rotação e lá vão os teus 50€ por água abaixo porque já não vais voltar a jogar com aquilo é pá eu acho que é para mim a magia do TCG é essa é montares os decks com aquilo que te sai é pá é lógico se a pessoa um lote começa a comprar cartas de 50€ a 100 a 200 a 1000 pá é óbvio que tu vais competir com essas pessoas para nada agora uma coisa que eu gosto e adoro e sou capaz de continuar a fazer em Magic é ir àquelas coisas que é o chamados os Noob Days em que basicamente dão um deck base para a mão 2 ou 3 boosters e estás ali e fazes um deck assim de cabeça esse é um momento que eu gosto também mais é pá é isso que eu mais gosto é que o pessoal está competindo o zero exato ou seja porque não tens aquela coisa toda de andaste a comprar cartas não sei o que com as cartas tens ali naquele momento com a pequena sorte que tens montas o deck com aquilo que tens é pá e é divertido ver é pá desculpem lá mas é simples eu também sou capaz de fazer isso é com aquelas coisas que vocês chamam os booster wars ah os pack wars pack wars aliás é pá isso também é engraçado porque é tudo feito com a estreia no momento exato para quem não sabe pack wars é nós temos um booster temos terrenos 3 terrenos de cada e depois quando abrimos o booster não vemos as cartas porque a ideia é essa é não saber qual é a rara baralhamos com os terrenos e depois vamos jogando ou seja isto é que são os pack wars exato ou seja e é eu acho que para mim o engraçado do TCG é isso é pá quem quer levar o TCG para a competição a sério eu percebo perfeitamente que tem que ser feito assim porque a partir do momento que há pessoas que o fazem os outros têm que o fazer para estar no mesmo patamar e por exemplo eu lembro-me de estar a ver no caso do World Champions de Pokémon deste ano um dos decks era praticamente só X é pá ok olha força nisso eu sei perfeitamente que se começar mesmo eu próprio a fazer conversão do TCG de Pokémon eu vou fazer conversão daquilo que me vai saindo era o que mais me faltava gastar 20 ou 30 euros que eu não faça para estas cartas de Pokémon mas eu não vou estar a gastar dinheiro para comprar isso não vou ponto é pá porque eu acho que a magia do TCG é essa é tu desenvencilhares com aquilo que te sai para mim isso é que é divertido é pá o resto pronto é competição que eu não acho tanta piada porque a partir do momento que tu tens os decks construídos perde um bocado a piada porque repara numa coisa tu vês isso como Artstone Artstone não é o jogo de cartas de TCG mas digital sim e o que acontece é o que tu tens ali pá para cada personagem há 4 ou 5 tipos de deck que te levam ao topo é mesmo assim e cada vez que sai uma nova expansão estas coisas mudam radicalmente no expansão novas cartas no fundo começam a mudar radicalmente mas com o tempo que vai passando tu vais vendo que esses decks às vezes sofrem pequenas alterações porque houve uma alteração num outro para combater outro e então esse tem que se adaptar para combater aquele só comer digital e tu não podes comprar cartas específicas é um bocado com sorte que te sai é por isso que eu gosto de Artstone porque sei perfeitamente que pode haver pessoal que compra 500 packs mas são poucos a maioria como não pode comprar aquela carta àquele preço e esperamos e eu pelo menos espero que nunca insiram essa função no jogo tu estás sempre dependente um bocado da sorte e tu às vezes por exemplo queres construir um deck de sei lá Rogue Mill mas falta-te uma carta tu tens que ir ver as cartas que tens e inventar um bocado eu por exemplo ontem à noite agarrei no Rogue fiz um deck em que basicamente é só criaturas aos montes no campo com Deathrattle eu voltei ao Deathrattle e funciona também tenho um deck porque é assim o Deathrattle houve um momento em que deixou de funcionar no Artstone neste momento acho que está a funcionar outra vez um bocado melhor não está a funcionar eu tenho um deck já está a funcionar e eu posso dizer que é assim eu fui de rank 18 a rank 15 e só perdi uma vez qualquer um deck e de ontem para hoje fiz qualquer coisa como 7 ou 8 jogos e isto deu-me prazer porque eu fiz um deck e atenção eu só estou a usar duas lendárias no meio daquilo tudo é um deck que funciona e é isso que eu acho que é a magia do Artstone e é a magia do TCG é agarrar-se numa coisa de sorte mas que tu consegues pôr a funcionar à tua maneira e das às vezes treias a decks que estão construídos não sei das quantas é pá porque mete piada é a mesma história que por exemplo nos jogos de Pokémon que não tem nada a ver com o TCG dá-me piada às vezes ver miúdos que se acham os maiores porque têm uma equipa com 6 lendários e eu nunca mais me esqueço quando tinha pá aí uns 18 ou 19 anos quando voltei a pegar numa 3DS peguei na 3DS fiz uma equipa de insetos e dei tareia atrás de tareia num encontro que estive onde estávamos várias pessoas mas dei-te tareias altas tareias em equipas de lendários deu-me um gozo do caraças é isso que eu acho que é engraçado é tu fazeres pouco ou melhor fazeres muito com pouco é mais assim fazer pouco com muito já a maioria faz mas pronto é isso eu acho que a piada para mim do TCG está aí é pá eu peço desculpa ter desvirtuado um bocado o assunto mas é isto que eu sinto do TCG porque se nós fomos a ver o TCG há uns anos atrás era muito mais puro era muito mais simples não havia esta coisa de torneios super milionários onde uma pessoa vai a outros países e ganha por exemplo este torneio do Pokémon na altura aquilo foi quase uma novidade para mim haver um torneio internacional se calhar ia lá fora e ia ganhar imagina 5 mil euros está a dizer uau é da dinheiro uau olha só as consultas que eu vou comprar com isso só que hoje em dia se calhar tens torneios em que ganhas 50 60 mil e depois se tu gastas mil euros num deck mas para ganhar 60 mil já estás naquela pronto e é esse patamar que depois os novatos entram e são totalmente esmagados porque uma pessoa quando entra no TCG entras mesmo na boa onda está de ver dizendo é eu tenho um deck novo olha isto está para jogar vamos começar a competir e não sei o que vamos começar a fazer uns jogos só que tu estás sempre num patamar muito abaixo eu lembro para chegar até ao patamar de Magic onde eu estou que já ganhei torneios mas nada de torneios internacionais torneios cá torneios de lojas foi com um deck que teve muitas remodelações o deck vale ao lumineiro e teve muita experiência pelo meio sim porque é assim eu lembro-me tu teres aí dois ou três tipos de deck que aí já com os torrentes tu costumas usar e pá e tu formas muito um que é o par de terrenos ou o que é que é não sei se estás a usar mas não sim que nem sequer é o meu principal pronto eu tenho um que foi o nome foi inventado por um amigo enquanto ele estava a dormir curiosamente aliás não é uma pessoa que o pessoal da comunidade até deve conhecer que é o David Rocha que já fez alguns artigos para nós e ele diz chamou-se Martel não é o deck Martel porquê? porque aquilo quando entrou o M-Haku que é a carta principal do deck aquilo parte de tudo tem o deck Martel pá e é que está o Magic também é bom porque eu não gosto de jogar Standard sequer com as cartas mais recentes mas Modern tens para aí imagina 10 ou 11 ou 12 estilos de decks diferentes pá são aqueles decks mas de vez em quando lá surge alguma coisa assim alguma coisa maluca porque surgiu uma nova carta que de um momento para o outro parte o Modern todo e aquilo fica diferente é pá isso é giro e é uma coisa que felizmente aconteceu com o Warzone que já está a ficar demasiado formatado e agora está um bocado mais maluco pá é assim eu posso mesmo dizer que no que toca por exemplo ao Magic eu tive há alguns momentos quando voltei ao Magic agora de uma vez que eu é pá eu peguei em algumas cartas e comecei a ver a coisa é pá eu gostava de fazer um deck temático de lobisomens e de vampiros é pá lobisomens porque é uma besta mítica que eu adoro acho uma piada do caralho dos lobisomens é pá e vampiros porque está entrando a mesma onda e eu sei que existem cartas desse género que fazem sinergia sim é pá e o que é que eu pensei bem vou fazer aqui uma coisa então lembro-me perfeitamente de ir à internet ter visto não sei quantas cartas que poderiam realmente fazer isso como é que elas funcionavam se podia havia não sei o que e há uma vez em que vou ao Spawn Point que é um bar de videojogos que ficavam ali na Avenida de Roma em Lisboa é pá e tinha as cartas há um rapaz que aparece lá que tem um deck de lobisomens eu já tinha pensado nessa cena antes é pá e de repente o gajo tem um deck de lobisomens e joga contra mim e eu começo a ver cartas de um pastor que se transformava em lobo um lobo vazio não sei o que é pá e eu nunca mais me esqueço disto eu estava a um turno de lhe ganhar e tinha pá aí 10 pontos de vida ainda até que é com tudo e o gajo saca de uma carta que é uma espécie de polina que cobra os monstros todos o meu ataque é no aí essa carta é o truque mais velho do livro é o fog a seguir manda-me com tudo ao focinho fica aí com uma desquisa é o fog o fog é um dos é isso o pacifismo são das cartas mais antigas do Magic para fazer mas lá está eu fui um noob de todo o tamanho porque ataquei com tudo confiançudo de repente morreu foi mesmo assim é pá e mas lá está eu estava numa na onda de me divertir com o TCG não estava a pensar em M-Rakul Rakakaloks e mais não sei o que de cartas que devem para aí existir pá estava numa de vou-me divertir com isto e pronto e foi o que foi a partir do momento em que depois comecei a não ter tanta influência de dinheiro os boosters ia comprando mas pronto é tal história nunca sei que eram as cartas específicas precisas é pá e depois é tal coisa que é como foi uma coisa que eu nunca me diverti propriamente com aquilo a única diversão que eu tinha eram mesmo os noob days e é tal coisa de fazer umas lutas com as cartas que saem na hora é pá foi só de pouca dura para mim o Magic acho que esta onda ainda dura um ano mas foi isso ou seja o que eu gosto realmente no TCG é desenvencilhar-se com aquilo que tens no momento é pá o resto já é mais para competição não é a minha onda não digo que se um dia me der na cabeça não vá gastar reis de dinheiro numa carta é pá e se calhar vou para competições é pá não posso dizer que não estou livre disso percebes mas é uma coisa que pelo menos por enquanto é pá não entra na minha onda e aquilo que eu gosto é de me divertir com os jogos quando eu quero passar para a competição é pá passo para a competição mas já sei perfeitamente que é a mesma história que a gente tinha com os troféus que é a partir do momento que tu jogas uma coisa só para ganhar troféus esquece o divertimento meu estás lá para ganhar para sofrer e para andar a gastar dinheiro é verdade e é verdade e sim eu tenho um bocado pena que algumas das coisas tenham sido desvirtuadas dessa forma e que estejam tão diferentes agora que já não é o espírito de antigamente mas vemos assim olha que eu continuo a minha vida nós temos também que ver uma coisa que é o seguinte nós quando comparamos isto nós muitas vezes somos a unir estamos naquela fase de criança adolescente nós às vezes temos tipo uma semanada para quem tinha ou não tinha mas pronto lá está vendo pessoa para pessoa mas é pá tinhas ali imagina 5€ por semana tu compravas um booster compravas um croissant e um saco de gomas percebes? é isso que eu estou a dizer ou seja tu é pá se calhar tinhas a sorte de sair uma carta boa esta semana se calhar daqui a um mês chega outra carta boa mas tu compravas um booster todas as semanas e com aquilo tu ias construindo e is modificando o teu deck principal é pá tu hoje em dia tu estás a trabalhar não sei o que é pá chegas ao fim do mês pagas as tuas contas é pá e ficas lá tipo com 300€ ainda de fundo de maneio e se calhar ainda mandaste não sei quantas para o teu fundo conta poupança sei lá mas esteja ali 300€ é pá e este mês se calhar o teu carro é para até estar bem da vida não precisas de gastar mais nem nada é pá e gostas de jogar TCG se calhar gastas esses 300€ para comprar cartas para complementar o teu deck e depois começas a fazer competição é pá e eu acho que é um bocado por aí porque se tu fores a ver por exemplo o Pokémon World Championship divido aquilo por faixas etárias e mesmo dividido por faixas etárias os decks são quase todos os mesmos os mais profissionais os decks são quase todos os mesmos ou seja quando tu chegas ali a um certo nível os pais desses miúdos devem apoiá-los que é a única coisa que eu estou a ver é pá e devem realmente comprar aquilo porque sabem que o miúdo vai lá fora e tem importância de trazer mais dinheiro para casa ou algo que seja para a conta de um só se calhar o pai até também está lá sabes lá é pá e é um pouco isso ou seja existem aqui várias vertentes de jogar é pá mas quanto mais adulto tu és e quanto mais dinheiro te sobra ao fim do mês e se gostar que tens de ser aí mais probabilidade tens de ser de fazeres competição por causa disso pá um miúdo que esteja na escola lá está não digo que se calhar não vai comprar boosters durante uma semana para poupar ali aqueles 20 euros ao fim do mês para depois ir comprar está um carta percebes mas maioritariamente é isto é pá e isto claro é a minha visão das coisas agora não sei como é que tu vejas a cena mas eu vejo-a desta forma sim eu vejo que a cena está a ficar um bocadinho mais quando as coisas evoluem evoluem sempre para o bem e para o mal e há aqui umas partes que são melhores outras que são piores mas no geral uma coisa é certa nós estamos a falar disto e tu vai mandar uma imensa vontade de jogar e de colecionário por aí a fora bom de qualquer forma nós vamos ficar então por aqui neste podcast o podcast já vai longo e a conversa vai sempre boa é como as cerejas as conversas são como as cerejas mas nós vamos chegar por aqui não se esqueçam de nos visitar em próximo.pt onde temos mais informações sobre videojogos cinema anime trading card game finalmente entre outras coisas e partilhem também este vídeo com os vossos amigos especialmente se gostarem de coisas antigas e de trading card game deixem um like e subscrevam também o nosso canal por isso vemos no próximo nível até à próxima pessoal tchau olha aquela carta a 50 euros tchau 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 tchau